Eu tenho uma amiga aqui que não vale nada Então eu quero que ela olhe na cara dela Chama ela, vira ela de frente Olha ela, chora dela e fala assim, ó Tem já uma gola que fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mas sabe ele que vira um motivo de pirata Você não vale nada E tu não me achar que as duas tetas Você não vale nada Você não vale nada Mas a minha periga é de carteira assinada Você não vale nada Ela não vale nada, mas senhora é ela